Sendo a tarde fica mais fria E hoje aqui na Munkunã tem um show de cantoria Feito de repente ao vivo pro povo que aprecia Quem gostou de cantoria hoje não vai se arrepender Depois que a tarde vem, vem o dia amanhecer E o povo veio escutar Chico, Genésio e você Eu vejo o verso nascer em cada frase que digo Você no lugar de Chico não oculta nem perigo Depois entrega esse pinho e Chico vem cantar comigo Chico, Genésio e amigo, colega espetacular Você da mesma maneira que aprendeu a voar Se eu não ajudar o colega não vou lhe atrapalhar Na cultura popular, cada história é tradição Eu conheci o cordel, o ruvenal com o dragão Esse é Juvenal Ferreira que não faz revolução Valente foi Lampião que no mundo foi terror Juvenal pegou o dragão e diz que o dragão matou Lampião foi cangaceiro e eu só sou cantador A cantoria é um show e o povo se manifesta Segrado de coração aos presentes me resta Que é de repente na hora que a gente faz essa festa O passo é na floresta que faz sua condição A cobra é traiçoeira e mais canaia é cancão Que faz um nível escondido sem ter uma contradição Cantoria é tradição, bigogó e pio ao peito Aqui tem amigos bons, tem cantador e prefeito E um festim sendo animado só pode ser desse Aqui tem nosso prefeito que eu já prestei atenção Luiz Preto e sua esposa de amor com atenção E nosso amigo Silvio Vero, colega de coração Eu venho pra região cantar a segunda vez É onde encontro os amigos de Doutor Acamponês E eu vou voltar com saudade dessa tarde de vocês Você é a segunda vez que é cantador bem parado E eu sou do mesmo jeito que eu vim pisar nesse estado Também é a segunda e nós dois estamos empatados O verso é improvisado que é tudo feito na hora Sem ter azul verso voa por esse nordeste afora E onde passa deixa marcando como eu tô fazendo agora Leve tu és uma história que no verso se garante O seu improviso é bom, parece até um priante Que não se apaga um minuto nem se acaba um instante Aqui a gente garante que o repente flui além Você cantou com o Luiz Você cantou com o Luiz e já cantou, cantou comigo também E agora Chico Genésio do mesmo patente Meu colega eu canto bem e com nada eu não me espanto Você não é Jesus e eu também não sou um santo E nós viajamos o mundo inteiro sem tirar os pés do cão Valeu!